Minha gente, eu pareci por aqui, hoje o dia foi super gostoso, fomos no aquário, mostramos aí pra vocês, depois a gente saiu de lá, fomos na 25 e eu nem compartilhei nada aqui, né, não gravei, porque pra evitar, né, a gente ficar andando com o celular na mão ou com a câmera então a gente foi, foi um jogo rápido também, questão de uma hora, uma hora e meia a gente já tinha ido onde queria ir e daí lá a gente comprou alguns calçados, comprei uma bolsa também, carregador portátil pro celular e daí eu vou mostrar aqui pra vocês também, e ó meu lookitio, gente, hoje a gente foi no shopping jantar deixa eu apoiar vocês aqui, mas ele tá ali trocando com a Léo, trocando no sofá, coitado, ele fica sem coluna depois ai senhor, mas vou mostrar meu look pra vocês, gente, tô ajeitando aqui porque eu tava dando no mapa com a Léo e vou pedir pra ele mostrar o meu lookinho, gente, a luz aqui não ajuda muito porque tem pouca iluminação, sabe, é mais aconchegante mas vai dar pra vocês verem meu look gente, ó, mas basicamente eu fui com essa blusinha, foi na janta, né, que a gente foi ali no shopping jantar ela, a manguinha dela é assim, ó, bufantezinha, princesinha, sabe, tá vendo, ó, assim eu amo esse estilo de blusinha, e tô com uma sainha, essa sainha eu comprei antes de vir pra viagem ela tem passador de cinto aqui, mas eu não usei cinto nem nada, ó e no pé usei o tênis novo, gente, porque eu sou dessa, eu compro os trens e já quero usar então, ó, é esse tênis aqui que ele tem umas, uns strass em cima, ele é assim, ó é um estilo de tênis bem grandão, que eu acho lindo, lindo, lindo então eu peguei ele, ó, e peguei um outro modelo, depois eu mostro pra vocês também e é isso, gente, agora a gente vai se ajeitar pra dormir, vamos caçar o jeito de dormir mais cedo hoje porque amanhã é dia do evento, então a gente vai acordar mais cedo, então tem que, né, dormir mais cedo também senão amanhã a gente tá com cara de cansada meu cabelo lavei antes de ir pra janta, ele tá terminando de secar e é isso, galera tô ansiosa pro dia de amanhã, hoje já foi super legal já encontrei várias lindonas que também fazem parte do time, né, da Ibera então amanhã vão encontrar mais ainda, vai ser incrível, gente depois eu venho aqui mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou, tá bom, gente? agora eu vou tomar uma água, tomar minhas vitaminas e depois eu apareço por aqui oi, tudo bem? oi, tudo bem? oi, tudo bem? oi, tem oi, tudo bem? oi, 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 oi veio para arrasar os coliseiros oi, gente, olha só o calcinho da Ju aqui oi, você dá um oizinho da calhão oi, tá um noizinho do calhãozinho Gente, chegamos no shopping, vamos jantar Meu pratinho, o pratinho do Wesley E tá todo mundo aqui, a galera toda em peso Tem galera pedindo comida Gente, onde você olha tem meninas que a gente conhece virtualmente O pessoal tá tudo lá pedindo comida E a gente já pediu, né, fizemos o pedido do nosso O Caléon tá aqui na cadeira dele, né filho? Olha que coisa mais linda, gente, ele quer ser tênis Meu Deus, eu não aguento Bora entrar, galera Caraca E algum influencer aí, Brasil? Então, lide seus celulares, façam muito, influencers Tirem conteúdo e façam coleções 1, 2, 3, 2, 1 O que é isso? Bom dia, Brasil Influencer! Bom dia! Bom dia, pessoal! Essa visão, que vocês encarassem essa frase na maneira como ela faz sentido para mim. Eu queria muito compartilhar essa ideia com vocês. Então, a minha ideia é... 4... 3... 2... 1... Solta a música, DJ! ...leva a sua mensagem para o mundo. E hoje essa mensagem vai ficar ainda mais forte. Porque todos nós entendemos o quê? O homem é aquilo que ele quer dizer! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Coat! E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, para tudo. Não tô vendo jokane não, né? Meu Deus, gente. Nossa, gente. Ela vai falar um pouquinho da trajetória dela até chegar onde ela chegou. Galera, depois do evento, um coquetelzinho, ó. Tcharam! Olha só. Muita coisa gostosa. O cheiro tá incrível, gente. Olha isso. Bom dia. Com um cafezinho bem bonitinho, ó. Isso aqui é panetone que a gente tinha comprado, né? Aí aqui tem suquinho de laranja. Aqui é leite. Eu ia falar que aqui era arroz e feijão. Gente, vocês estão... Não acordei direito. Aqui é arroz. Olha lá. Aqui é arroz. Olha, gente. Aqui é leite. Eu acho que é bandejinho, eu acho. Desse confundiu. Sei lá. Aqui é leite. E aqui é... Aqui é... Café. Aí os pozinhos, ó. Vem tudo embrulhadinho assim, gente, ó. E daí aqui tem presunto de queijo. as xícaras, né? Os talheres, pratinho. Ó. Vamos tomar com o nosso cafezinho. Aqui tem panetone que eu quero comer também. E é isso, galera. Galera, tomamos nosso café. Pegamos a estrada. E olha onde viemos parar. No Hopi Hari, gente. Tem uma montanha-russa gigante. Ó, olha o tamanho da montanha-russa, gente. Olha isso, galera. Vai ter paragem, amor? Com certeza. Você vai ter que ir lá aí. O Calhãozinho tava dormindo, acordou agora, né, filhinho? Ô, gente. Sofá pra vocês que nós viemos até aqui, que a gente queria entrar. Mas deixa eu mostrar aqui a quantidade de ônibus. Olha isso, gente. Olha só, gente. Tem muito ônibus. Aqui agora tá... A gente desceu, mas tem muito, muito ônibus. Olha o Calhão encantado com o urso gigante. Você tá encantado com o urso gigante, filho? É, meu amor. Encantado com o ursão. Que lindo que tá encantado com o urso. Hein? É. Gente, olha onde chegamos. Tchurum. E até que a Leozinha vai ganhar uma pulseira, filho. Olha ali. Esse braço bem magrinho dele. Ah, que bonito. Olha a catrefa de gente aqui. Ó. Cada um com o seu nene. E o meu nene tá lá. Eeeh. Gente, olha que legal. Meu Deus. Primeira vez minha num trem desse. Isso é muito legal. É aqui no Morumbi Park. Então, olha lá, gente. Que top. Gente, olha ali. Ali tem um dinossauro. Olha nossas pulseirinhas. Que bonitinha. O calhãozinho também. A pulseira dele tá querendo cair. Mozão. Aí aqui a gente veio comprar as meias, ó. Porque eu preciso dessas meias específicas, ó. Pra poder brincar. Olha que legal. E tá todo mundo aqui. A Su, a Bruna, a Ju. Conheci a Ju pessoalmente, ó. E as criançadas todas, né, galera? Gente, olha nossas meias. Eu tô de short por baixo aqui do meu bichinho. Tá tudo amassado, coitado. Olha nossas meias. É que eu sou a meia e amor pra mim mostrar embaixo. Olha lá. Ela tem um treco antes de rapaz. Ai, olha que a Leozinha andando. E... Ah, a chapa. Deixar as sapatas, ó. Porque tem que tirar, né, ó. Gente, olha só. Que legal. Eu quero ir nesse treco aqui. Eu não sei andar disso, mas eu quero ir. Aí eu vou mostrar pra vocês os brinquedos que a gente for indo, tá bom? Nossa, muito legal, gente. Que top. Gente, ó. Tá geral aqui. Que legal. Ó, a sua tá ali na frente. Tem um bebê aqui. Ó lá. A sua aqui, gente. Tcharam! A gente combina de meia porque a gente tem pés de cima. Gente, achei mais uma que tem o pé desse tamanho igual eu. A Bruna já tá lá. O Wesley vai ficar sem coluna, gente. A Bruna aqui, gente. Tá correndo atrás dos nenês já. Já era. Vou descer no escorrega. Vamos descer, filho? Gente, primeira vez no Calé no escorrega de bolinha. Epa! Epa, mamãe. Senta, nenê. Aê! Pessoal vai descer lá, ó. Oi, filho. Ei, amor. A felicidade do Calé. Gente, ó. Tá correndo nas bolinhas. Primeira vez dele. Ai, tem todo esse circuito aqui que dá pra fazer com os kids, ó. Olha só. Eu e o Calé descendo no escorrega. A Ju tá aqui e dá um oi, Ju. A Bruna ali. Já descendo no escorrega. Descendo esse negócio aqui. Aventureira. Ó. Gente, pensa no tanto de coisa que tem aqui. Nossa, muito gostoso, ó. Bem espaço. E aqui tem monitores e tal pra você ficar aqui com os bebês. Ó. Gente, ó. A Sueli vai descer ali no escorrega. No tubogão. O Calé tá aqui empolgado, contando as bolinhas, ó. Daíada. As crianças estão atoladas no meio das bolinhas, gente. Filho, você tá gostando? É a primeira vez que tem ele na piscina de bolinha. Você tá empolgado. Ó lá, gente. Tchuru. Gente, o Wesley tá aqui dentro brincando com o Pia. Ah, aqui, ó. Aqui dá pra ver. Ai, que moça. Tudo que o Wesley gosta. Joguem assim, ó. Que legal. Dá pra ver? Aham. Olha lá, que moça. Caraca. Olha lá. Olha o Wesley. Olha lá. Cadê? Olha o outro. Agora é o Tássio. Olha o Wesley, olha lá. Foi o Tássio. Foi o Tássio. Gente. Que moço. Que frustração. Ai, gente. Olha lá. Olha quem vai no circuito agora. Wesley, gente. Esse circuito aqui é matador. Vocês não têm ideia. Ai, nossa. Eu cheguei aqui no meio e não tava mais aguentando. É muito difícil. Ele vai subir lá. Vai passar por aqui. E vai pra lá. Nossa. Tá vindo. Nossa, é o ninja. É o papai. Olha lá. Olha lá. Olha o papai. O Wesley vai entrar aqui, gente. Não pula-pula, ó. A gente tá revezando. Cada um vai um pouquinho. pra ver ficar com o neném. Olha lá. As meias, né? O que engraçado. Saiu ali, ó. E agora tá aqui. Momento foto. Tá todo mundo aqui tirando foto, gente. Daíada, ó. A outra balançando a foto. A manivela dela. Tá carregando. Deixa eu ver. Gente, olha que legal. Eu quero uma câmera dessa. Olha. Sai a fotinha na hora, ó. Ali a outra. Ali, olha, gente. A cara da Marielita. O que que tá acontecendo? Extremamente chateada. Ela quer ficar com a foto. Ai, ai. Ai, ai.